O rio tá cheio, vamos fazer uma pescaria de mandia aqui pra almoçar. Olha o mico, olha o bruto, ah escapuliu, escapuliu? Vamos lá, primeiro eu já perdi, vamos lá, só jogar ali e esperar, não gasta muito tempo não. Agora vem! Acho que não, escapuliu de novo, olha, acredito nesse trem não, como é que pode? Tá uma merda hoje, pelo menos não levou a isca né? Tô vendo, chega mais pra cá. Só ver, o Fabinho jogou aqui ó, me pegou. Agora foi, agora entrou. Olha o bruto, olha, olha o tamanho. Tá pego. Tá, o rio tá cheio né? Agora você tá ficando pra trás agora tio. Tá ficando feio pra você hein? O Fabinho pegar e você não, tá feio pra você. Deixa eu ver. Enfroxa um pouquinho a linha e deixa aí, se tiver isca ainda solta ela. Enquanto isso eu vou pegando. É cara que eu não trouxe sobrando né? Não. Prova! Puxa! Eu tá cinto pra trás, eu gosto de pegar os monilés. Olha o nosso! Olha lá. Esse aí tava pegando, pegou sozinho. Esses aí que engrossam o caldo, né? Vem cá bichinho, vem cá! Aqui não, aqui você toleta. Eu não fico para trás também não. Tem que voltar ao mesmo conflito, né? O que pegar menos, chegar lá limpo os peixes, não é? Não, tava ali não. Regra é regra. Eu vou puxar essa porra. Ementou na sua mão, parece. O carrinho pode deixar que vai sair. Vou puxar aqui. Eu acho demais também, né? Eu perdi um puxão bom, viu, Tim? Currua isso aí. Essa linhada ficou boa como foi. Parece até que fui eu que fiz ela. Vamos ver quem pega primeiro? Mas você jogou primeiro, né? Você tá na vantagem. Você tá de vale pro linhado. Não, mas o Bandi não sabe disso não. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O gorra aí Não é grande também não, ó Menorzinho Não Não, não, não Não, não Não, não Não Não, 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 não.